Olá, neste tutorial vamos conhecer a barra de progresso, que é um plugin do tipo bloco, que aqui no nosso ambiente virtual fica localizado no lado direito, quando o professor opta por disponibilizar esta barra na sala. Então aqui clicando em visão geral do estudante, nós temos um acesso ao perfil do estudante, ao último acesso deste estudante no curso, e também ao seu progresso de conclusão em relação às atividades, ou seja, quais atividades ele já concluiu, quais ainda faltam concluir, e no caso, se alguma atividade foi configurada com prazo, essa atividade vai aparecer aqui na cor vermelha. Aqui não temos nenhuma nesse exemplo, mas poderia ter, se o aluno tivesse perdido algum prazo. Porém, o que ocorre e o cuidado que tem que ter com a utilização deste bloco, desta barra, para acompanhar o progresso do estudante, é que ele vai refletir ao que foi configurado pelo professor. Então, por exemplo, se o professor optar por configurar todos os recursos e atividades do curso, vai aparecer aqui recursos e atividades. Se o professor optar por apenas as atividades, só vai aparecer as atividades. E ainda, se o professor configurar as atividades para que o próprio aluno marque essas atividades como concluídas, e o aluno esqueça de marcar, pode ser que esse relatório aqui não seja tão fidedigno à realidade. Mas, se estiver correspondendo à realidade, então, por este bloco, facilmente nós conseguimos identificar, então, o progresso do aluno, o andamento dele em relação às atividades e ao seu último acesso. E aqui, diretamente por esse bloco, nós conseguimos rapidamente selecionar todos os alunos, ou até mesmo um único aluno, por exemplo, aqui vou escolher o Pedro, que está com algumas atividades pendentes que ele já deveria ter realizado, e vou clicar aqui em enviar uma mensagem para o Pedro. Por aqui, diretamente, eu já consigo, então, notificar esse aluno, enviar uma mensagem para ele, perguntar por que ele ainda não fez essas atividades. Então, esse bloco, quando estiver habilitado na sala, é uma boa ferramenta e de fácil acesso para acompanhar o progresso dos estudantes. Até a próxima!